Hoje, como professor de jiu-jitsu, o Luiz Carlos diz que o primeiro contato com o esporte foi através do mestre Islander. Comecei a minha carreira no jiu-jitsu treinando com ele em 2007, onde hoje ele me graduou a faixa preta, digamos assim. E sempre treinando com ele, um rapaz, um cara mesmo, 100% top, que sempre me incentivou. Ele fala com orgulho de seu primeiro professor e relembra do esportista motivador, que sempre incentivou os seus alunos. Rapaz, como professor, como toda arte marcial tem uma disciplina, a gente tem que levar ela, digamos, a ponta e risca. Só que assim, o ponto dele sempre foi amigável, nunca foi aquele professor de estar maltratando seus alunos, maltratando, aquelas pessoas que estavam ali sempre abraçando, sempre conversando, puxando a orelha na hora certa, mas, digamos, como professor, foi uma ótima pessoa. Islander era natural de Ubaitaba, Bahia, e chegou a Parauapebas no ano de 2001, onde iniciou a prática de jiu-jitsu e a ensinar a arte marcial para crianças, adolescentes e adultos. Com o slogan de que o esporte salva vidas, ele salvou muitos com a sua enorme vontade de ajudar. No entanto, foi diagnosticado com câncer em 2018. Ele lutou contra a doença, mas, infelizmente, no dia 23 de fevereiro de 2019, o meio esportivo recebeu a triste notícia do falecimento do mestre, como era chamado por amigos. Vítima de câncer de estômago, aos 43 anos, deixando esposa e dois filhos, e uma enorme saudade no jiu-jitsu de Parauapebas. Reconhecendo os relevantes trabalhos desenvolvidos por ele no meio esportivo e desportivo, um parlamentado legislativo municipal apresentou a proposta de alteração do nome do ginásio poliesportivo de Parauapebas, situado no bairro Beira Rio. O projeto de lei nº 74, barra 2019, é de autoria do vereador Horácio Martins, do PSD, proposto na sessão ordinária da Câmara Municipal e aprovado por unanimidade pelos vereadores. Portanto, o ginásio da cidade passa agora a ser chamado de Ginásio Poliesportivo Municipal, Islande Santos Souza, uma forma de homenagear o esportista que fez bastante pelo esporte de Parauapebas. A homenagem tem um valor muito grande pela pessoa que Islande foi. Ele tinha amizade com os alunos e bastante querido por todos. Companheirismo e amizade sempre foram priorizados por ele. Portanto, uma homenagem mais que merecida. Rapazes representa, sim, uma visão do reconhecimento onde a arte marcial não está morta, onde a arte marcial tem mais a crescer com essa homenagem a ele. Homenagem mais que merecida, então? Com certeza, mais que merecida.